Batalha do sonho que o que vocês querem dizer, SANTE! A banda cultural, batalha do sonho que o que vocês querem dizer, SANTE! Aí, isso aí, isso aí é mó bagulho doido. Isso aí é mó bagulho doido. Tô me juntando. Duas mulheres quanto a um, isso aí me ajudaria. Mas tá suave, hein. Aí. Planteia da Mortinha, vem geral, pô, vem! Vem geral, pô, vem! Vem geral, balança o braço, não é? Asa, balança o braço. Eu balanço o braço, já falei contigo, senão seu mamilo vai bater no ombligo. Já falei pra tu. E agora eu vou dar recadinho pra tu. Tu pode balançar, tu pode balançar. Não vai ter nada pra balançar. Fica tranquila também, fica tranquila que as maguinhas também são bonitas, meu bem. Eu fico admirando as duas aqui. Sobeu no artigo 5-7. Uma pareça é uma plancha de cabelo. E a outra é um sistema de barriga com uma pochete. Muito complicado essa parada aí. Caralho, na moral. Eu não sei se é pochete, mas se for uma pochete aqui em cima tá marcando a moeda de um real. E aí? 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 Já nota que até parece um pacote de amendoim E se você não quer te falar Agida, bota pro combate e eu vou te matar Eu tô rimando aqui contra alguém e uma mulher Mas a minha pergunta é Você que come ela, ela que come você E aí, qual é? Explica pra mim Você tá ligado que eu vou faltar bem de pacarim Você tá ligado, papai, que sempre foi em pé Você foi pra praia, pontinho derretendo o sol Você tá ligado, mano, puta que pariu Você pareceu com os peitos, mas caralho, ninguém viu Você tá ligado, mano, olha só que é sem treta Olhando pro de lado, tu parece até palheta E ele é o violão? Ele tá sem dó porque bateu com o dente no chão? Ai, tio meu De novo, Leo Vem, 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 vem Vem, Lili, qual foi? Oi, tio, fui mais cigarro Mata ele, Lili Manda ele em Fortalece, porra Caralho, caralho, puta que pariu É isso aí, aí, aí Então se liga, o papai é que tipo estratagema Esse aqui foi o estrago das torres gêmeas Você tá ligado que eu tenho a cara pra dentro Olho pra cá tem um acontecimento E eu não tô entendendo o que aconteceu Você bateu com a cara no post e eu trocou Fudeu, cê tá ligado, meu parceiro Você é diferente, usando a minha hortifruti Porque você é sem treinente, tá ligado? Ela tá pra casa do caralho Ela tem os cabelinhos, você é só um dente de alho Cê tá ligado, mano, a pia sem gatilho Olhando assim, tu parece espiga de milho Qual foi pra dar, filho? Olha só Cê tá ligado, pia, agora eu rimo aqui sem dó Você é nadirinho, nadirinho, narizinho Eu até errei, mas eu vou com pano de fininho Caralho, olha só Aqui eu choro pra você, hein Se tu dobrar a perna, eu só se pererê Olha só Mas aqui o papo se engatilha Faz não esqueça daqui, porque tu parece com a Emília Pesado, né? Você não achou pesado? Eu achei pesado Ai, qual foi? Não sei Qual foi? Nada, ué Só uma espada É a caquinha esposa, né, pô? E aí, qual é aquela energia da roda? Pode ir Eu dei de cara no post, menina Diferente de você que viu ele na vagina Agora, cê queria arrumar essa roda? Agora, peraí, peraí Vou te mostrar como é diferente É diferente, nós rodas de rima Eu tenho conceito Você só tem boca pra fortalecer e peito É diferente, nós te se enrola Cê só tem o peitinho pra fazer espanhola E aí, porraí, porraí, porraí E aí, porraí, porraí Cê queria ter moral Mas moral você não tem Eu tenho respeito Já você não tem computa Cê queria moral Porque quem tem moral é puta É isso mesmo É isso, carião Toma de luveio E o freestyle nem farão E olha, eu vou mandar Aqui no processo Um pouco, meu, eu choro E mais um pouquinho é você E quem tem que dizer Vi me fortalecer Olha, ela falou Liri, é pra você falar na batalha Que a gente tá transando de fato Falei, cê é louco Todo mundo já tirou o seu cabaço Peraí, rapidinho Peraí Um minuto, outro peit Outro peit Olha só, olha só Eu tenho um depoimento aqui, tá ligado Olha só, vou seguir A batalha são três pessoas Praticamente eu não recebi ataque Entendeu? Vamos fingir que isso aqui é uma favela Pegou a visão? Tem duas, tem duas mulher tampando na porrada Que que eu faço? Quer que deixe o mano a mão Eu boto a ordem na casa Mano a mão 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 Deixa as duas aí pra resolver Então é o seguinte Pela primeira vez Na minha história de MC Eu estou saindo fora da batalha Eu não vou me meter nessa porra Não é fita, não é fita Arreguei Tá gravado Já arregou Porque eu estou tomando na porrada Eu não vou me meter Desculpa aí, rapaziada Eu vou te errar Obrigado. Obrigado.